Rádio Portal da Luz O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo Item de número 11 O Egoísmo O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo, está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e, Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo Que me importa, ele disse aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, Que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a voz, apóstolos novos da fé e que os espíritos superiores esclarecem A quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal Para dar ao cristianismo toda a sua força E limpar o caminho das sarsas que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da Terra Para que ela possa gravitar na escala dos mundos Porque já é tempo de Extirpá-la do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861 Vivendo o Evangelho, volume 1 Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo Espírito André Luiz Alguém Você não vence o egoísmo de uma só vez Mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. Alguém na condução lotada está de pé e desconfortável Ofereça o assento Alguém em fila qualquer está aflito Ceda à frente Alguém na sala de espera está impaciente Dê o seu lugar Alguém na mesa está com mais fome Sirva-se depois Alguém no escritório é inexperiente Forneça os detalhes Alguém na calçada estreita está com pressa Afaste-se sem barulho Alguém na rua Pede-lhe o favor da informação Atenda Alguém no trânsito Insiste com a buzina Deixe passar Alguém no clube está sem ambiente Facilite a situação Alguém na família Exige mais Vá além do simples dever São atitudes simples Tidas à conta de boa educação Mas realmente são os primeiros passos No campo da solidariedade Sirva sempre alguém em dificuldade Ainda que ele não lhe peça Pois esse alguém É o amigo Que o ajuda A vencer o egoísmo Rádio Portal da Luz 24 horas no ar Divulgando o amor A alegria E a emoção